Existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turvasse a lágrima no destina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina interesina Existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina interesina Existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turvasse a lágrima nordestina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina interesina